Tu, 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 tu. Pingo, suas pernas ainda estão cansadas? Ah, estão. Ah, que pena. Queria dar essas pinhas pra sua mãe. Tá, eu pego. Pingo, pode me ajudar? Dois segundos. Obrigado, filha. Ela ama pinhas. Oh. Pode me levar de cavalinho? Ainda não. Mas as minhas pernas não querem mais andar. Uma garça. Pega a garça. Garça, só pega. Ei, Bingo, vamos assustar mamãe e papai? Tá legal. Ah, que caminhada tranquila. É, bem tranquila. Mãe! Ah, me assustaram a gente. Duas sabedinhas. Volte aqui. Mais outra vez? Mas é claro, na volta. Ah, tá muito longe do rio. Não muito. Vamos, vamos continuar. Mas eu não consigo. Bom, e se a gente brincar de carruagem? É, carruagem. Ah, vamos. Eu vou te passar a carruagem. Ah, não. Eu ajudo você, cavalinho. Ai, é um bom exercício. Será que você pode me levar de cavalinho agora? Não, com certeza você vai se divertir mais se ficar no chão. Ah, que tipo de diversão. Vou acostar com você até o chifariz, pai. Tá bom. Bingo, diga preparar, apontar, vai. Tá. Preparar, apontar, pai. Ei, eu não falei vai, eu falei pai. Ah, Bingo. Ai, que bingo.